Não, mas foi o que o Melon falou galera, por exemplo, quantos players brasileiros tem sucesso lá fora, assim, sucesso mesmo, tirando os 5 que foram da SK, e hoje são só 4, desde que o FNX saiu, vários jogadores passaram por lá, lógico, o Phelps ganhou 5 campeonatos seguidos lá, teve um sucesso, o Boltz também teve um sucesso, mas você consegue somar, acho que contar no dedo que são 10 jogadores o máximo que você tem sucesso realmente, que são jogadores que ficam lá e estão no alto nível do top 1 mundial. E o cenário brasileiro de CSGO não é grande, tá ligado? É, tanto que o cenário brasileiro de CSGO hoje, quando você destaca aqui, você vai lá pra fora, e vai tentar a vida lá fora, como foi Timan, como tá a Luminost, como tá um monte de gente. E ninguém conseguiu ainda, de fato, quebrar isso daí. Mas voltando ao Tijão, você acha que é culpa da Riot, pelo nível dos jogadores e seus servers, ou isso é culpa dos próprios participantes e times? Cara, a Riot não tem culpa pelo nível da pessoa que joga, a Riot não tem culpa de eu ser ruim, ou sei lá, a Riot não tem, mano, como é que você vai controlar? Ela é dona do jogo, ela não tem como controlar quem é bom e quem é ruim. Eu acho que todo mundo tem culpa, todo mundo é responsável, mas na balança atual, eu acho que o problema da gente ter parado de evoluir internacionalmente, tipo, dos últimos culpados, seja a Riot. Porque, mano, o bagulho, olha o que aconteceu com o CBL lá nos últimos anos, o bagulho só cresce. A Riot correr atrás de, mano, de dar um jeito de pagar um bootcamp pros caras, tá ligado? Mano, acabou, teve um bootcamp de 20 dias lá, com o bagulho da Gillette, tudo free, tudo... Ah, mas aí o problema é que eles tinham que ir a pé até a Lan House. Ah, pelo amor de Deus, eu... Ah, aquilo aí foi uma desculpa muito, muito errada. Era que falaram isso? Ah, depois do Nexus, o Titã acabou... Eu senti que foi pelo nervosismo, eu tava sentindo, eu tava... auto-sabotagem total ali. Ele só queria... queria... queria dar algum... ele queria falar alguma coisa, ele queria explicar de alguma forma, só que ele também foi bem feliz nisso. Falar que não teve um conforto, que tinha que ir a pé pra Lan House, ah, velho. Velho, que lame chato, aqui, inferno. É muito chato, mano. Fiddle é o melhor suporte que tem, velho. Puta, ele tá... o cara sabe jogar ainda, porque ele tá de pós-shock. Mas a Miss Forte... Mas a Miss Forte não sabe jogar, porque ela não começou de ir, hein. Aí, ó, já perdeu metade da vida, Melon. E aí, nossa. Aí, ó, já perdeu mais da metade também. Não, porque é por causa da Miss Forte, né, ela que é tonta. Era pra eles estarem dando um pau na gente nessa linha. É isso, Melon. Nós somos os melhores casters individualmente falando sobre gameplay aqui, velho. Aí, ó. Falando sim. Gente, o que é que ando, né, ó. Melon? Oi? Aí. Pega, pega, pega. Ah, safado. Próxima poça que cê der, eu vou dar W nele e cê dá o Q, a gente mata. Só sai, só sai, só sai. Ainda vai ser meio bosta, porque... Não, mas tá bom, eu tô muito na frente. Eu amo chuva de lâmina pra Dinho, velho. Que runa linda, mano. Eu acho que dedicação não é um problema. Lembra que por aí vários garotos que comem, comem e nem challenge chegam. Não é um problema, mas informação... Que está na mão de poucos, eu nem passava pra frente. Escondido a 7 charmes. Mano, é dedicação sim, só que tipo... É o jeito que você se dedica, tá ligado? É o jeito que você prepara. Não é falta de preparo, não é falta de dedicação. É a qualidade do preparo e a qualidade da preparação. É aquilo que tipo, mano, os caras falam... Nossa, joguei 32 solo kill hoje. Foram 16 horas. Mas que qualidade cê teve depois da décima solo kill? Quão boa foi ou foi mecanicamente tipo um robô você jogando, sabe? Às vezes não valia a pena. Às vezes você sempre tinha que parar. Ia assistir o VOD, estudar, fazer outra coisa. Sei lá, velho. Vai, vai, Leblanc. Vai, Leblanc. Tenho range pra dar meu W. Leblanc foge de mim, né, mano? Tenho range pra dar meu W. Agora acho que eu tenho. Não, sou eu. Tinha, mas eu sou ruim. Ah, tomou... Cura. Boa, Ticho. Bate na torre, bate na torre. Só pra eu pegar assistência, mano. Andou bem. Essa Leblanc tá meio... Recupera a vida dela pra ela se matar, né? É, tá meio lost. Baixa. Pegou. É o Ramelee. Ah, é o Ramelee também. Ela tá sem flash, hein? Pegou. Pra trás. Tô me fir. Nossa, eu tô no fir até agora, velho. 3, 2, 1... Ai, velho. Meu mal foi pro meu. Ficou. Que isso, bebê? Vou matar o Melão. Vou matar o Melão. Ai. Ih, 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 ih. Ai. Que graça. Gente tá morto. Meu Deus, a vida do filho do Melão. Mata o Minion. Vai, 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 vai. Yes! Tão vou kills, mano. Vamos ficar pra levar essa turma. Bora, vem pro hack. Nossa, o Tryndamere lá, velho. Ele não vai, mas ele não vai segurar o Tryndamere. Quer fazer? Faz, faz, faz. Tão vindo. Eu vou flashar. Vem, 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 vem. Ah, velho. Por que que essa mina apareceu do nada, mano? Putz, velho. Tava suave, velho. Deu bom, mas tô triste com a morrer. Que a gente mata a ele. Ah, não tenho cura, não. Ah, tem incendiar, velho. Eu tô ganhando... Que desgraça, morreu. Ah, ele tá vindo a me dar um, hein. Que top laner que deve incendiar, mano. Incendiar no top diria ser perbido. Eu vou votar no candidato à presidência aqui pro link do incendiar no top e no arão, velho. Matar dois, hein. Se acertar... Nem a pau, velho. Respeita! Que que você fez? Eu não vi, velho. Mano, nem eu vi porque a câmera não tava. Eu dei um W no meio do nada e peguei a kill, mano. Ah, tá. Tá, sempre foi no W. Ah, boa, 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 boa. Vem shield pra me dar? Não. Entendi. Marão, eu vi que você tá vivo, mas... Onde que você tá lá, bot? Bora, 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 bora. Olha o nego vindo aqui, mano. Olha o que você tá vindo. Tá vindo, ele tá vindo invisível. Certeza, absoluta. Ele vai voltar. Ah, isso aí, caralho, ele não tem como voltar. Mais, tá? É. Os caras não tinham smite, velho. Tinha, mas não usou. Vou deixar aqui atrás com o dragon. Desgraçado, vai sair vivo ainda, filha da mãe? Ah, obrigado. Obrigado, Tish. Ah, tá. Foi, foi o planejado. Beleza. Pera aí. Pô. Nossa, me matou? Olha, ele ficou frisaço no game, né, mano? Joel Ployd. Aqui sim. Mil, oitocentos e um bocado. Um velho mais saqueável. As pessoas sofriam com nada. Quem tinha uma comida tava tudo escutável. Meu pai dizia, acostume com essa vida. Só não fica a merda do caminho errado. Mal ele sabia que um dia eu seria o tempo da vila e de todo o estado. Aprendi desde cedo que é a coach. Aprendi desde cedo que é a ser no soco. Aprendi desde cedo que é a coach.